Presidente Trump desafia o Alexandre de Moraes gringo. É, aqui nos Estados Unidos nós temos um juiz, Alexandre de Moraes também. Um ditador da corte de Nova York que quer prender o presidente Donald Trump por absolutamente nada. É um juiz que já foi comprovado que ele doou dinheiro para a campanha de Biden. Exatamente. Tudo que você vê de errado no Brasil, você começa a ver de errado aqui nos Estados Unidos também. O Alexandre de Moraes que deveria se recusar de julgar vários casos que ele é vítima, porque simplesmente levanta o questionamento que esse cara está julgando para ele. A mesma coisa que nos Estados Unidos, aonde o juiz que doou para a campanha do Biden quer julgar o presidente Donald Trump. Aonde o PGR, o anel advogado que está querendo prender o presidente Donald Trump, é aquele na campanha que disse que se eleito prenderia o Trump. Ou seja, é uma bagunça do caramba. Mas vamos falar aqui um pouquinho do gringo, o Moraes gringo aqui nos Estados Unidos. E o Trump desafiou ele. Também vamos falar na matéria que saiu dizendo que agora o Biden, esse verão, vai acabar desistindo. E quem entra para o jogo é a Michelle Obama. Olha, meu amigo, e também tem essa mensagem que os moleques lá, fazendo protesto pró-terrorista, pró-Ramas, na Universidade de Harvard, pode perder tudo. Perder tudo. Vai deixar de ser estudante, vai deixar de ter suas mordomias, vai voltar para casa com a mão na frente ou está atrás. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível para falar sobre o que está acontecendo nesse nosso Brasil e nesse nosso mundo. Olha só o que o presidente Donald Trump disse saindo do julgamento. O presidente, hoje pela manhã, desculpa, ontem pela manhã, ele foi questionado e disse, se fizer isso mais uma vez, será preso. Então, o juiz, né, esse juizinho deles aí já fizeram algum tipo de ameaças ao presidente Donald Trump, já foi ameaçado, falou que o Trump não pode falar. É um gag order, uma coisa assim totalmente, na minha opinião, inconstitucional. Mas a esquerda pode falar, os jornalistas podem falar, a mídia pode falar de tudo, mas o Trump não pode falar do julgamento, porque o juiz, ele decidiu que não pode. O juiz acha que as falas do Trump podem perjudicar o caso, pode colocar a vida dos testemunhas em perigo. Então, ele não quer que o Trump fale absolutamente nada. Aí, todos pensando que o Trump agora irá ficar calado, ou iria ficar calado, ele já saiu do tribunal ameaçando o juiz. E foi muito forte o que ele falou. Escuta isso aqui que eu vou traduzir pra você. Vamos lá. Isso aqui é muito forte. Deixa eu traduzir pra você agora. Esse juiz deu essa ordem de que eu não poderia falar sobre essa situação, sobre esse julgamento, sobre comentar sobre os witness, né? E não posso falar sobre isso. Não posso falar. Quer dizer, tipo mordaça, né? E você irá ser preso se você violar essa situação. das instruções. Testemunho. Quer usar a palavra testemunho. Você não pode falar dos testemunhos. Francamente, sabe o quê? A nossa Constituição é muito mais importante do que a prisão. Olha o que o Trump tá falando. Olha, francamente, a nossa Constituição é muito mais importante do que ser preso. Não tá nem perto. Quer dizer, francamente, a nossa Constituição é muito mais importante do que eu ser preso. Não está nem perto. Não está nem perto. Ó. Eu farei esse sacrifício a qualquer dia. Eu farei esse sacrifício sem problema algum. Rapaz, o presidente Donald Trump desafia o Alexandre de Moraes gringo. Isso aqui é muito forte. Porque agora o presidente vai chegar, daqui a pouquinho, né? Agora tá cedo ainda. Ele vai chegar na corte. Vamos ver se o juiz vai ter coragem de prendê-lo. É aquela coisa. Você sabe... Você acha que o presidente sabe o que ele tá fazendo? Você acha que o Trump sabe o que ele tá fazendo? Você acha que o que o Trump tá fazendo é uma jogada de mestre? Aonde ele está forçando o juiz prendê-lo? E se o juiz o prendê-lo, a popularidade dele vai aumentar ainda mais? Quer dizer, é uma jogada proposital, talvez até mesmo para levar isso para a Suprema Corte? Querendo causar alguma coisa que venha a trazer benefício? Eu não acredito que o Trump seja um boçal. Então ele sabe o que tá fazendo. Ele tá armando um jogo. Eu gostaria de saber o que jogo é esse. É um jogo que pode levá-lo à prisão para levantar a sua popularidade ainda mais? É um jogo que pode, talvez, levar tudo isso para uma Suprema Corte? O que ele está fazendo nesse momento? É que a gente precisa debater aqui e entender, né? Muito forte aí o presidente Donald Trump desafiando o Alexandre de Moraes gringo. E agora vamos aqui, já que a gente tá falando dos Estados Unidos, estamos falando de popularidade, olha essa matéria aqui, aqui nos Estados Unidos. Eu vou traduzi-la. Deixa eu botar ela aqui em português. Vamos traduzir. Ela tá em inglês, obviamente, a matéria aqui dos estates, Yahoo. Vamos botar em português. Português. Olha aqui, ó. Biden considera deixar o lugar para Michelle Obama na corrida de 2024. Um jornal alemão disse isso. Então você tá vendo o Yahoo falando de uma matéria aonde que esse jornal alemão, ele disse que o Biden, agora no verão, onde todos os democratas se juntam, ele ali no verão, ele irá renunciar o cargo, irá renunciar a sua candidatura a presidente e ele colocaria Michelle Obama na corrida. De acordo com a matéria, o Biden não tá popular. Você viu que saiu semana passada, uns oito dias atrás, não esse domingo, mas um outro domingo, que saiu uma pesquisa onde o Trump tá muito à frente do Biden. Então, vai no comentário, diz pra mim, você acredita que o Biden vai desistir e a Michelle Obama vai entrar? Vai no comentário, sim, não tem erro, não tem certo, errado, é a sua opinião. E eu vou dar a minha opinião também. Vai lá e coloca ali, vamos ver quem é que vai acertar no final do jogo. Bota a sua opinião ali, vamos lá. Neste verão, o presidente Joe Biden pode considerar abandonar a corrida presidencial em favor do apoio a Michelle Obama, ex-primeira-dama e esposa do ex-presidente Buraka Obama, segundo reportagem da Ser Spirgel, de 5 de maio. O Partido Democrata dos Estados Unidos está a considerar a possibilidade de Biden anunciar a sua decisão em agosto de 2024, numa convenção do partido em Chicago. Der Spirgel afirma que Michelle Obama foi adicionada à lista de potenciais candidatos, estando atualmente a ser realizadas sondagens de opinião pública para avaliar sua aviabilidade. A ideia de uma mulher presidente inspira muito os americanos, observa The Seer. Segundo os jornais, uma das razões para estar possível essa decisão é a idade de Biden. Dois terços dos americanos acreditam que ele é velho demais para liderar o país por mais quatro anos. Apesar da idade do Donald Trump, que também concorre à presidência, muitos norte-americanos manifestam redundância em vê-lo vencer as próximas eleições no meio de numerosos processos legais contra o Trump. Isso pode afetar as presidências dos eleitores. Então vamos entender aqui, pessoal. Isso aqui é uma matéria que saiu no jornal alemão, dizendo que, na opinião deles, o Biden irá se retirar e a Michelle Obama entrará. Vamos fazer uma análise aqui. Bom, vamos lá. Primeiro que esse ponto de que o Biden vai sair porque ele está velho, isso não cola. Isso não cola, não cola. O Trump está velho, o Biden está velho, os dois estão concorrendo. Isso não cola. E outro ponto é, a única coisa que poderia fazer o Biden sair dessa corrida é se ele realmente estivesse sendo destruído nas pesquisas. E como eu falei para você, o Trump está na frente, mas não era assim uma destruição. Ele está na frente, mas não é uma destruição. O Biden tem muito dinheiro em caixa e o Biden pode tentar se aproximar ao presidente Donald Trump. E na outra moeda, o Partido Democrata está tentando prejudicar o Trump através dessas tentativas ilegais de prendê-lo. Lembrando a vocês que o PGR de Nova Iorque era um candidato do Zordes Soros que venceu as eleições prometendo prender o presidente Donald Trump. Lembrando a você que o juiz, o Alexandre Moraes Gringo, ele é aquele que doou dinheiro para o Biden, está julgando o caso do Trump. Ou seja, tem muita coisa em jogo ainda. A esquerda ainda tem muitas peças para prejudicar o presidente Donald Trump. Então, na minha visão, na minha análise, a Michelle Obama não virá como candidata à presidência. Isso não é ainda uma possibilidade. Isso é um jornal e, certamente, esses jornais de esquerda, eles tentam jogar o verde para colher o Maduro. Eles sabem que existe uma possibilidade do Biden perder e eles não querem que o Biden perca. Então, eles precisam fazer alguma jogada para criar-se uma ideia de colocarem alguém no lugar do Biden para tentar reverter essa situação. Então, isso parece mais uma jogada da própria mídia para forçar uma barra para ver se cola. Vamos jogar isso aqui? Vamos falar, botar para ver se cola. Mas, até agora, eu não vi colando. Eu estava vendo aqui. Olha essa matéria aqui. Essa matéria aqui, ela também responde a essa pergunta. Olha essa aqui. Grande mídia americana, NBC News. Olha aqui, ó. Gabinete de Michelle Obama diz que a ex-primeira-dama não concorrerá à presidência em 2024. Washington. O ex-presidente Barack Obama disse que está totalmente envolvido no esforço de reeleição do presidente Joe Biden. Mas uma questão que incomoda muito os democratas é qual o papel que a sua popular esposa poderá desempenhar. Os democratas que olham nervosamente para novembro dizem que querem ver Michelle Obama desempenhando um papel maior na campanha. Alguns até sussurram sobre a possibilidade dela substituir o titular politicamente prejudicado na chapa de 2024 nesse verão, tornando-a uma candidata fantasiosa para membros de ambos os partidos, embora por razões diferentes. Os apoiadores do favorito republicano Donald Trump fixaram-se na ideia de que Obama se preceptaria para substituir Biden numa tentativa de diminuir a viabilidade política do presidente e alimentar a base republicana. Numa declaração à NBC News, o gabinete da ex-primeira-dama tentou controlar a imaginação da direita e da esquerda, deixando claro que os seus planos para 2024 não incluem concorrer em um cargo público, como a ex-primeira-dama Michelle Obama expressou várias vezes ao longo dos anos. Ela não concorrerá à presidência, disse Crystal Carson, diretor de comunicação de seu gabinete. Senhora Obama apoia a campanha de reeleição do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris. Fontes familiarizadas com a discussão dizem que ela pretende ajudar a campanha de Joe Biden neste outono, como fez há quatro anos. Mas, tal como em 2020, o seu envolvimento será provavelmente bastante limitado em comparação com o seu marido, refletindo tanto os seus outros compromissos como a sua redundância de longa data em voltar a entrar na luta política o tempo inteiro, disseram as fontes. Expectativa de muitos próximos de Biden é que, dado o poder estelar da ex-primeira-dama, a campanha de Biden procure maximizar o seu papel, limitando mais tarde na campanha, quando mais eleitores indecisos estarão prestando atenção à corrida. Um conselheiro sênior do Biden disse que houve conversas iniciais com a equipe de Obama sobre compromissos de campanha e observou que uma área óbvia de alinhamento com ela e seu grupo apartidário de registro eleitoral, When We Love, When We All Love, que visa prometer a participação de fechar a latuna de registro entre eleitores jovens e pessoas de cor. Então tá aí, pessoal, essa é a visão deles. Agora, a minha visão é o seguinte, né? Então, uma grande mídia diz que a Michelle Obama será a candidata, a outra grande mídia diz que a Michelle Obama não será a candidata, e a minha análise é muito simples. A Michelle Obama não consegue ser uma candidata porque você tem a vice que é a Kamala Harris. A Kamala Harris nunca aceitaria a Michelle Obama tomar o lugar dela. Então, se a Kamala Harris é a vice e o Biden quiser sair, a Kamala Harris seria a bola da vez. Então, a Kamala Harris não aceitaria, no caso, ter a Michelle Obama como presidente. Então, seria uma briga imediata dessas duas. Então, esse é o grande problema. E o outro problema é que, mesmo que o Biden tenha esses problemas da popularidade, tem gente da esquerda que gosta dele. E você trocar o Biden pelo Michelle Obama é difícil saber como que isso será visto pelos próprios democratas. Uma traição, uma rasteira, o que será visto sobre isso? Então, existem vários questionamentos. Então, eu acho que, no momento, não vejo isso acontecer, vejo o Biden continuar como candidato, e eu ainda continuo vendo uma disputa apertada entre Trump e o Biden, lembrando que eles querem prender o Trump a qualquer momento. Agora, vamos lá à Universidade de Harvard, uma das maiores e melhores supostas universidades do mundo, com esse monte de babaca fazendo protesto. Olha só isso aqui. Harvard afastará estudantes que continuarem em acampamento pró-Palestina. Alunos afastados não poderão fazer provas nem morar em residência dentro do campus. A universidade fala em risco ao ambiente educacional na instituição. Cara, muito, 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 muito forte. Finalmente, a universidade está despertando, né? A Universidade Harvard dos Estados Unidos informou nessa segunda-feira que afastará estudantes que continuarem a participar do acampamento pró-Palestina. Na verdade, eles são pró-Ramás, na verdade, eles são contra os judeus, é um movimento antissemita, eles não permitem que estudantes vão estudar, eles bloquearam tudo. Aqui na Califórnia teve confronto entre os alunos judeus contra os alunos pró-terrorismo, ou seja, uma bagunça total. E muitos relatos dizem que talvez a maioria dos que ali estão não são nem estudantes. Tem muitos infiltrados, pessoas que são pagos, imagina por quem, que estão ali simplesmente causando todo esse desgaste nas universidades nos Estados Unidos. O bom é que a maioria das universidades, o pau quebrou, vários foram presos, depois foram soltos, mas foram removidos, e agora até universidades estão fazendo isso aí. O grande problema é que esses alunos que supostamente iriam se graduar agora, esse mês agora, são muitos alunos que durante o Covid, aqui nos Estados Unidos, perderam a graduação. Então perderam a graduação no high school, e agora podem perder a graduação no college. No high school por causa do Covid, e agora no college por causa de um bando de idiota que está causando na universidade. Então um problema muito sério que esses imbecis funcionais, junto com professores universitários também. E dizer para você, são as melhores universidades do mundo, com um bando de imbecil funcional. Galera, Deus abençoe vocês, deste vídeo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.